3, 2, 1, o programa Conexão Urbana está aqui, está aqui na Câmara de Vereadores de São José e temos muitas conversas aqui para falar do município de São José, ele que vocês tanto já conhecem, o nosso grande amigo, o vereador Mauro Fiscal. Mauro Fiscal, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Nosso amigo da TV Urbana. Estamos aí à tua disposição para falar sobre o assunto que tu tiver interesse e que for de interesse da nossa população. Ô, vereador, só me faz uma questão. Essa semana não quer calar. Ah, comenta-se por aí que o vereador representou a Câmara no Ministério Público. Como é que foi isso? Então, nós fomos obrigados a fazer a representação da Zona Azul no Ministério Público. Esse pacote que a ex-prefeita deixou em São José é vergonhoso, é absurdo, é inaceitável pela população da forma que foi feita. Pois bem, é um contrato no entorno de 284 milhões de reais. Ele está estimado nesse valor. Um contrato por 15 anos, podendo ainda ser prorrogado. E está trazendo um transtorno geral para a população. Primeiro, não se encontra os agentes no local, porque é um agente para cada quadra. Enquanto o agente está dando um entorno na quadra, fazendo uma volta na quadra, você está tentando estacionar. Aí você não encontra o partímetro, não encontra o agente, e você às vezes tem que esperar meia hora para poder encontrar um agente, para poder então fazer a sua regularização. Caso isso não ocorra, que você saia de próximo do seu carro, você já pode ser notificado. Tanto pelo agente de trânsito, que deixa o aviso, como também pela guarda municipal, que pode lhe multar em 184 reais, mais 5 pontos na carteira. Agora, não contente com esse transtorno, ainda existe a infelicidade na zona azul, que você não tem tempo sequer para deixar o seu filho no colégio. Se você quer levar o seu filho no colégio, se é uma criança muito pequena, que você precisa levar até o portão do colégio, só para você parar o seu carro, você já tem que pagar a zona azul. E mais, aquela zona azul que você pagou, naqueles minutinhos que você ficou ali, você não pode nem reaproveitar aquele tempo para uma outra vaga onde você vai estacionar. Então, não tem tempo para ser reaproveitado. Também, infelizmente, quando você recebe então esse aviso da zona azul, que é, você acha que você vai poder regularizar, você só tem 15 minutos. Passou os 15 minutos que você retornou ao seu carro porque você não encontrou o agente no local, está lá o aviso no seu carro. Aí você quer pagar para o agente regularizar a situação? Também não é possível. Você tem que ir lá na empresa, perto do Mundo Car, para fazer essa regularização e pagar esse R$ 2,50. Para não receber e não ficar sujeito à multa. Ou, daqui a pouco, até transtorno maior, como Serasa e outras coisas. Então, você perde o seu tempo para ir na empresa, pegar uma fila enorme, sabe o máximo? E ainda não consegue regularizar no local. Vereador, eu comentei numa entrevista anterior com o senhor, sobre a preocupação de algumas edificações ali no Cobrasol que não tem garagem. Não tem garagem. Quando o senhor está falando da zona azul, pessoas que não tem garagem têm que deixar seus carros ali na frente. Como é que está essa situação? Como é que está o pé dessa situação? Então, a Câmara autorizou a prefeita a fazer a zona azul. Teu uma carta em branco para a prefeita. Mas lá, na justificativa dessa lei, estava previsto. Zona azul para as áreas comerciais. A ideia era satisfazer o comércio, onde muita gente parava na frente do comércio, o dia todo o carro, não tirava ali, ia trabalhar, aquela coisa toda. Então, era para ajudar a área comercial. Infelizmente, infelizmente, essa ex-prefeita, que graças a Deus não está mais em São José, saiu da nossa prefeitura, ela estendeu as zonas uprais, áreas residenciais também. Muitos prédios no Cobrasol não têm nem garagem. E agora, a pessoa, para parar em frente ao seu prédio, volta em casa para almoçar, tem que pagar a zona azul. A pessoa, para parar o seu carro próximo à sua própria moradia, ou um visitante que chega lá, na área residencial, tem que pagar a zona azul. Ora, não estava lá na justificativa, na lei, que a previsão da zona azul era somente nas áreas comerciais? E aí, quando fez um contrato, estendeu para todas as ruas e todos os bairros do nosso município, agora está só em Campinas e Cobrasol, mas vem as outras etapas, vem para Barreiros, Forquilhinhas, Fazenda Santo Antônio, Centro Histórico, e vários outros bairros vai ter zona azul. Então, você, para parar perto da sua casa, vai ter que pagar a zona azul. E lá no decreto, feito por essa senhora, ela fez o decreto dizendo lá, botou um nome lá, uma série de ruas, tipo umas 40 ruas, na hora de fazer o excelentíssimo contrato, botou o dobro da quantidade de ruas. Ruas que não estavam previstas, nem no decreto, entrou no contrato. E, além de botar mais ruas do que estava no decreto, também ainda criaram 5.800 vagas. Ao momento que a empresa, então, foi lá para cadastrar e ver onde é que estavam essas vagas, essas vagas não existiam. E agora eles chamam de vaga reprimida. Por cada vaga dessa, a prefeitura tem que pagar para a empresa. E isso já está gerando um déficit para o município, uma dívida por erário público, que já passou de 3.800.000. E a empresa estende aqui na Câmara de Vereadores. Teve a roda de conversa conosco e falou aqui para os vereadores, vou representar, vou fazer o contrato valer. E querem cobrar, então, esse valor do município. Ora, como é que o município, então, vai pagar por vaga que não existe, por vaga chamada de vaga reprimida? Isso é uma vergonha, é um absurdo. Então, pagar por um serviço que não está sendo prestado. Por essas possíveis inconsistências, por essas possíveis irregularidades, que, ao invés de eu fazer uma lei para melhorar e corrigir pontos na zona azul, eu fiz a representação da zona azul. E essa representação, o que é que está nesse pedido? Para que se interrompa o contrato, que se suspenda o contrato até o julgamento final do processo. Conversando com o prefeito, atual prefeito, o ouvindo, o Guilherme de Ávila, vou lhe ser sincero, ele ficou até contente com essa representação, porque agora, provocada a situação, compete a ele, sendo chamado, em juízo, colocar a posição do prefeito e mostrar para o juiz e dizer para o juiz que ele, prefeito, também está descontente da forma que foi feita essa zona azul. Porque realmente a zona azul é uma verdadeira zona. Isso é o que nós temos para simplificar e resumir sobre a zona azul. Uma verdadeira zona, só trazendo prejuízo à população, prejuízo ao erário público, e segundo a empresa que esteve aqui, também está descontente. Então, nada melhor do que o cancelamento dessa zona azul. O programa tem um oferecimento de Rafa Bebedas. Vem aí, vem aí, o grande costelaço do Rafa Bebedas, que é no CTG Ospreanos. E todos os endereços estão direcionados condicionados para o CTG Ospreanos. E agora, vereador, vamos falar desse grande acontecimento que vai ter também um aniversário lá do CTG, né? Então, o CTG está comemorando este ano, no mês de outubro, os 50 anos do CTG Ospreanos. Na verdade, para nós, josefenses, é com muita alegria que a gente recebe essa notícia. Porque lá nos Ídios, lá atrás, 50 anos atrás, então, estava lá o Aurino, Andrino, os fundadores, Albanás, aquelas pessoas antigas, alguns deles até já se foram, mas, assim, é uma tradição do nosso município e é a maior festa do nosso município. Depois do CTG Ospreanos, vem a festa do Divino Espírito Santo. Mas a festa do Divino Espírito Santo, ela, apesar de ser dois ou três dias, não chega a 50% dos praianos. Os praianos, ele tem a festa nacional e internacional. Então, ela é muito grande. Vem gente, inclusive, de outros países para fazer parte dessa festa dos praianos. E agora, nós, aqui na Câmara, através desse vereador, nós fizemos uma homenagem ao CTG Ospreanos. Fizemos uma moção de aplausos, onde pretendemos entregar, na semana que vem, para toda a diretoria, conselho fiscal, deliberativo, patronagem, e vamos convidar os vereadores para fazer parte e entregar essa moção lá mesmo, no CTG Ospreanos. Bacana, interessante, interessante, porque o Centro de Tradições Gaúcha, aqui, em São José, é uma potência, uma potência. Vereador, nós estamos ali, CTG Ospreanos, nós vamos falar de uma situação que hoje se fala muito sobre atração animal, atração animal. Comentamos aí em programas anteriores, a minha tristeza de cavalos, até temos a amiga aí, a doutora Bárbara, também, que luta pela causa do abate aos bois, da parra do boi, e eu estou sabendo que na Câmara vai tramitar aqui essa questão sobre atração animal. Explica melhor para o telespectador do programa Conexão Urbana quando vai ser, como vai ser e qual é o ideal desse projeto. Então, esse projeto que acontece, muitos têm conhecimento, você hoje, aqui em São José, você encontra cavalos abandonados na Avenida das Torres, principalmente nessa região do Sertão do Marim, na 281, então, o que nós pretendemos com esse projeto? Nós pretendemos que aconteça o fim da atração animal. Esses cavalos que estão abandonados normalmente são aqueles que eles esgotaram a vida deles, esgotaram a posse, a forma deles poderem trabalhar. tem gente cruéis, tão cruéis, que eles usam o cavalo das 8 da manhã, quando não é mais cedo, até 6 horas da tarde. Aí, esse cidadão que usa o cavalo, ele sai para ir descansar, tomar seu banho, dormir, e aluga o cavalo para um terceiro trabalhar até 10, 11 horas da noite, meia-noite, e quando chegou no outro dia, já cedo, o cavalo de novo está na letra. E eles fazem isso até o cavalo cair de exaustão. Então, através dessa lei, você que é criador de animal ou você que é protetor de animal, venha para a Câmara, acompanhe. Nós esperamos que até na quarta-feira da semana que vem, a presidente coloque então em votação porque já tramitou nessa casa a lei que prevê o fim da atração animal no município de São José. Chega dos maus tratos aos animais nesse município. Cavalo não serve para isso. Não é para puxar carroça no peso que eles estão fazendo, carregando material de construção e depois sendo jogado num canto na beirada de estrada para pastar aquele mínimo de grama porque nem sequer um milho uma ração ou um local adequado para esse animal poder descansar existe. Então nós queremos o fim da atração animal no município de São José. Vereador, o outro assunto que foi recente agora nas redes de jornais sobre o trapiche aqui, bem aqui, atrás aqui da Câmara de Vereadores que foi feito que infelizmente tem, olha, fazer as coisas na prática é bonito, agora existe manutenção, existe projeto, inclusive foi matéria de uma central de jornalismo conhecida aqui da capital sobre algumas coisas que já estão acontecendo, manutenção que precisa, piso que está soltando, oferecendo perigo, o senhor tem conhecimento disso? Então, infelizmente é mais um dos trabalhos mal feitos pela administração anterior. É o trapiche, aqui, por exemplo, atrás da Câmara de Vereadores, ele, além da parte física, fixa, também tinha uma parte móvel. Nunca, nunca, veja bem, nunca a parte móvel funcionou. igualmente na ponta de baixo. A parte móvel lá da ponta de baixo chegou até a funcionar uns dois, três meses, com a primeira ceia e vento que teve lá, já arrancou a parte móvel, já levou embora. E aí, eu te pergunto para você, cadê a manutenção? Cadê o seguro? Cadê a garantia pelo serviço prestado que trabalho foi esse que a administração anterior fez que não deu era, nem beira, qualquer tipo de bola para aquilo ali? Quer dizer, gastaram horrores e o prometido não foi cumprido. Agora, um risco, inclusive, à população, está aí, os trapiches mal cuidados. então, a administração atual está fazendo licitação para agora buscar uma manutenção. Mas o que eu aponto é o seguinte, não é só uma licitação para fazer uma manutenção, é a garantia. Tem que trazer a empresa que fez o serviço para dar manutenção e tinha que ser de forma gratuita porque se você faz um trabalho e esse trabalho não tem garantia de que adianta contratar é só para gastar o dinheiro público. Então, esse é um dos apontamentos que fizemos e não perdoamos, não perdoamos, denunciamos sim. Vereador, falando na matéria anterior, nós comentamos muito sobre a construção ali da Beira Rio. Nós comentamos muito ali sobre a construção da Beira Rio. Eu vi que o vereador tem uma preocupação grande sobre isso. Como é que está essa situação ali da Beira Rio? Olha, a Beira Rio vai começar a virar novela, né? A Beira Rio vai começar a virar novela. Porque ano passado, você deve ter acompanhado na televisão, não falam só em rede social não, mas na televisão, onde, né, tem gasto. Ia começar em janeiro, a promessa e o discurso e era para começar em janeiro. Infelizmente, não começou. Aí depois se prometeu para março, maio, não começou. E por fim, o prefeito então conseguiu fazer a licitação, colocou na rua a licitação, logo em seguida foi para o Tribunal de Contas. nada vinha para a Câmara, pedimos informação, nenhuma informação vinha, o que esse vereador resolveu fazer? Vou fazer uma comissão de fiscalização e acompanhamento para essa obra. E assim eu o fiz. Consegui as dez assinaturas dos vereadores e aprovei na Câmara de Vereadores então a comissão onde este vereador Mauro Fiscal é o presidente da comissão para acompanhar essa obra. Até agora nem a licitação voltou para a rua. Por quê? Porque a primeira por orientação do Tribunal de Contas ela foi cancelada devido a oito itens previstos pelo Tribunal de Contas apontado pelo Tribunal de Contas como inconsistências técnicas e irregularidades. Apontado inclusive foi apontado sobre preço quer dizer preço abusivo. Então a licitação anterior já foi cancelada é fase morta. agora estamos aguardando a nova licitação para acompanhar de que forma ela vai para a rua. Porque nós vamos acompanhar tudo desde a mão de obra quem está fazendo a mão de obra se estão terceirizando a mão de obra se o asfalto é de 5, 10 ou 15 ou 20 centímetros tem que estar lá de acordo se toda a parte de saneamento tubulação vai ser colocada nas medidas previstas em contrato e principalmente o prazo. Porque o município prevê que a obra a partir do seu início é 12 meses a entrega. Aí eu lhe pergunto como que em 12 meses vão fazer a entrega de uma obra dessa a partir do seu início se só para fazer o aterramento é no mínimo 10 meses. O aterramento é no mínimo 10 meses porque em parte mole como lá todo mundo conhece a área de Picadas do Sul onde tem aquela parte ali onde é loteamento Benjamin Forquilhinhas Flor de Nápoles aquela região é toda mole tem que descansar o aterro no mínimo nove meses eu falo isso porque estive na Arteres e lá os engenheiros nos falaram que a área mole o aterro tem que descansar nove meses quer dizer tem que sentar tem que baixar tem que fixar tem que firmar para depois colocar o asfalto em cima se não asfalto racha tudo então não tem como essa obra ficar pronta em 12 meses então essa foi um dois apontamentos fez no tribunal de contas pela contradição como é que uma obra vai ficar pronta em 12 meses se o aterro já levava 10 e o restante todo e todo o restante que todo mundo sabe asfalto bolsões pista ciclística iluminação e bancos e recuo para os ônibus enfim é uma obra grande muito grande que vai ser feita em três etapas tem as indenizações tem as as pessoas que virão para 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 o aluguel social então tudo isso a gente está aí para fiscalizar e nós já estamos à sua disposição para dar retorno na nossa rede social todos os triangles eral 42 gano 300 91 600 100 pela Island 50 500 600 600 600 500 500 500 E aí